Amigo de grava, eu tô perdendo em treta Tira do coach, levanta a mão É o capista, rapazia Amigo de grava, eu tô perdendo Amigo de grava, eu tô perdendo em treta Tira do coach, levanta a mão É o capista, rapazia Vai joga, vai joga, vai joga Vai joga, vai joga, vai joga Tchau, tchau. Tchau, tchau.